Olá! Mas a Bíblia diz, capítulo de Jesus de Lúcia, versículo 1, enquanto eu estava lá, dizendo que eu devia me poder orar como? Sempre e nunca, desfalecei. Segunda coisa, deixa eu passar só um negocinho aqui. Segunda coisa, essencial para ouvir a voz de Deus. Primeiro é ter disposição. Segunda coisa, é ter esse inimigo. Veja aí, capítulo número 3, verso 7. Porém, Samuel não conhecia a quem? Isso fala de discernimento. Olhe para mim, olhe para mim aqui. Olhe para mim. Às vezes, é Deus e a gente diz assim, não é Deus, não. E às vezes, não é Deus e a gente diz, é Deus. Você sabia disso? Eu estava trabalhando no Pina, nessa época eu trabalhava com o Puno, estava lá também, lá na Rio Paulo. E tinha dois irmãos assim, na peixaria do Pina. E eu trabalhando, a gente já fazia cinco meses que estava lá, cinco meses que eu morava de madrugada, porque era construção civil, um trabalho muito pesado. E na beira da Praia da Orla, ali de Boa Viagem, pegando Boa Viagem, o sol vinha dormindo na cabeça, no cocão. Daqui a pouco o irmão veio com o outro, falando línguas estranhas, cânticos espirituais, consolária. Fala que é tarde comigo, eu digo, meu Jesus, fala comigo. Aí chegou perto de mim, pôr o irmão em cima do meu irmão, fica além, pôr o irmão. Aí eu parei de fazer, fiquei de olho encarregado, pelo menos Jesus, segue ele. Espero não apaparecer negócio, esse irmão, esse mistério. Aí ele disse, homem, sou eu da tua vida. Tenho visto na madrugada, porque a paz não foi, digo, iiii, iiii, cinco meses que eu moro na madrugada. Aí eu olhei pra mim, amor, eu não estava calo, isso eu tinha que ficar valendo, isso eu não deu. Porque não era isso, era uma máquina que a mamãe tinha me dado, para não quebrar o carro de serviço pesado. Aí eu disse, pra tudo saber, que sou eu que estou falando contigo, cara a cara, passe a passe. Como eu falei com a gente, eu vou te dar uma varoa, ele disse, o irmão, e eu faço por que, cara, moleque, eu estou em casa. E do carro que eu deixo passar, eu jogo ele em cima. Você está aí no meio. É de bom, irmão, a gente se o senhor vai passar, eu disse, não sei o que eu disse, eu já não sabia de nada. Mateus 10, 30, disse que até o cabelo da tua cabeça estão todos. Salto 139, o ministro Sondas, tu me conhece, sabe, o meu deitado, eu me levantava. De onde? O leite da cabeça mesmo. Eu disse, amajésio, eu conheci por nome, rapaz. Olha pra mim, eu conheço uma irmã que ela, quando estava no trabalho do discípulo de oração, em qualquer grupo, que ela via Deus comando os vasos, assim, uma profeta pra profetizar. Ela dizia assim, vai começar a besteira. Diga, miséria, córdia. É uma palavra de demônio do grande Eclesiastes, capítulo 12, décimo 13, de tudo que se deu, viu, vinha, teme a Deus, e guarda-se o levantamento, que esse é o dever de todo mundo. E isso era todo culto, irmão Alê, pastor Alê, e Deus não usava alguém. Passou-se o tempo, que Deus acorda, viu, vá, 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 pode ir, vá, se pode. Ela estava na cidade, fez uma compra com uma irmã, e estava ali na parada de frente ao correr, no centro do discípulo. Passou o irmão vendendo picolé, picolé, olha o picolé. Uma cidade avaiana branca e a outra preta. E vendendo picolé, picolé, todo o trabalho é digno. Desde que sejam negros, eu não sou vergonha do meu trabalho, porque ganhou o dinheiro, ficou honesto, dado. E o irmão veio picolé, a parada tinha uns 78 crempos, com pessoas, com elas duas. Só as duas de crempos, o resto é tudo ruim. Mas o irmão quer falar, pode ir para aquele fogo. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, a hora que quer, aonde quer, o bem que quer. Quando o irmão mandou para ela, jogou uma caixa de picolé no chão, começou. Falando em Deus, pronto. Até a vida é essa besteira? Os que não acreditam, aí chegou um delatário e disse, terra! Eu falo contigo, criou das terras, porque essas terras quem criou foi eu. Olha! Vou te apertar, te apertar, te apertar. E ela disse no coração calada, pronto. Eu agora virei móvel para levar para a parada. Terra, te digo assim, quanto tu pensares que acabou o processo. Eu conheço o processo, o tempo de processo, eu digo assim, o picolé, olha o picolé. Deus é terrível. O nosso ouvinte um dia, a irmã chegou do ciclo de oração, veio para uma mãe, deu um grito no chuveiro. Ah, meu Deus! É a de início, só pode, quando eu chego no hospital, o médico diz assim, sala de cirurgia, 18 parafusos nas costas. Lá para casa, lá para casa, eu vou marcar o dia de virada para a fúria. Quando marcou o dia, o médico estava de férias, quando eu vou substituir o vídeo, ele disse, Ô, Chico, o que foi doido que eu vou substituir nas suas mãos? Não se importa nem no cachorro, vá para casa. Eu vou mandar na Europa, vou buscar o dedinho parafuso, bater a isso e colocar o que serve. Processo, o tempo de processo. Se você não tem desentimento, não bota a mão. Olha a Deus. Lá para camarras. Porque pode ser Deus. Pode ser Deus. Ele muito vem descendo a serpultura porque ele não tem desentimento. Olha o pródigo. Aleluia. Trocou os parafusos. Hoje ela está destituindo na igreja, ela anda com aquele anajazinho. Vamos ver a irmã que está destituindo. Se no troço ela acaba, quando ela não chega, quando ela está na metade do bicho, e ela empurra o anajinho, o auxílio que ela tem, começa a correr, bater palma e profetizar e correr dentro da igreja. Outros começam a batizar, a curar e a liberdade. Quando ela acaba de usar ela, ela pergunta assim, Mas, meu Deus, sai, meu Deus, sai, meu Deus. Géssimo é Jesus. Romanos, capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Você crê no que eu estou vendo a dorinha? Perguntei no que é que eu estou vendo. Uma chave do céu descer para a terra. Agora, perguntei para mim que tipo de chave é. É uma chave de fenda para apertar os grandes folgados da base da terra. Essa lâmpada aqui de jogar, ela apaga. Tem um cano que vai para acender a lâmpada de novo.